Venham a mim, escutem com atenção, ouçam e a vossa alma viverá. Procurem o Senhor enquanto o podem encontrar. Chamem-no enquanto está perto. Deixem os perversos, a sua má conduta. Abandonem os seus pensamentos de maldade e que se convertam ao Senhor que se compadecerá deles. Porque o Senhor é grande no perdão que concede. Caminharão com alegria. Serão conduzidos em paz. Ele está a vir para aqui. Aí está ele. Olhem! Jesus! Jesus! Peço-te por tudo. Salva a minha única filha. Senhor, tem misericórdia. A minha filha só tem 12 anos e está a morrer. Mestre! Mestre, vem comigo! Jairo, desculpa. Jesus! A tua filha morreu. Não incomodes mais o Mestre. Não te afliges. Basta que creias e a tua filha viverá. Não te afliges. Não te afliges. Ela não está morta. Apenas dorme. Menina, levanta-te. Deem-lhe de comer. Peço-vos, não contem a ninguém o que aqui aconteceu. Em dado momento, viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no seu posto de cobranças. Segue-me. 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 Amém. E Jesus subiu a um monte para orar, tendo-a e passado toda a noite. Quando já era dia, escolheu os doze dos seus seguidores a quem chamou apóstolos. Eram eles Simão a quem passou a chamar Pedro. André, o seu irmão. Tiago. João. Filipe. Bartolomeu. Mateus. Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, também conhecido pelo nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotus, aquele que o havia de trair. Mas thyroidado, certo? Riat. Com 돌acope. Jesus, ele morra! E aí? Maria? мясão, tenha mais permetido a牛ã. Putra, planple,zel alto! Felizes os pobres, porque é deles o reino de Deus. Felizes são vocês os que têm fome, porque serão saciados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes são vocês quando vos perseguirem, vos insultarem e disserem calunnios a vosso respeito por serem seguidores do Filho do Homem. Alegrem-se quando isso vos acontecer, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim os vossos antepassados trataram os perfetas. Dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É tudo o que tenho. O que é que tu queres dizer com isso? Mas ai de vocês os que são ricos agora, porque já receberam a vossa recompensa. Aquele não quer ser rico. Deve estar louco. Mas ai de vocês que riem agora, porque vão ter muito que lamentar e chorar. Ai de vocês quando as pessoas disserem todo o bem a vosso respeito, porque era assim que faziam os vossos antepassados com os falsos perfetas. A todos os que me ouvem vos digo, amem os vossos inimigos. Façam bem aos que vos aborrecem. Peçam a bênção de Deus para os que vos amaldiçoam. Orem pelos que vos caluniam. Se alguém vos bater numa face, deem-lhe também a outra. Se alguém vos tirar a capa, deem-lhe também a camisa. Deem-lhe o que tem a quem vou-lhe pedir. Se alguém vos levar o que é vosso, não lhe o tornem a pedir. Façam aos outros o que querem que vos façam a vocês. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa esperam receber? Até as pessoas más amam aqueles que as amam. E se fizerem bem somente aos que vos fazem igualmente bem, que recompensa haverão de receber? Também os maus fazem o mesmo. Como é que ele foi capaz de tocar nela? Como é que ele pode falar com ela? É uma vergonha. Não. Amem os vossos inimigos. Façam-lhes bem a eles. Deem-se em esperar retribuição. E assim terão grande recompensa. E estarão a conduzir-se como filhos de Deus. Porque Deus é bom até para com os ingratos e os maus. Mostrem bondade. Porque é bondoso o vosso Pai Celestial. Salva-nos, Jesus! Não julguem para que não sejam julgados. Não condenem. Para que não venham a condenar-vos. Perdoem. E serão perdoados. Guia-nos no teu caminho, Senhor. Deem, e ser-vos-á dado. A mesma medida que usarem, Deus usará convosco. Um cego não pode guiar outro cego. Se um cair, arrasta o outro consigo. Por que fazer questão pela palha que entrou no olho do teu semelhante, se não és capaz de ver o lenho que está no teu? Guia-nos, ó Mestre. Precisamos de ti, Senhor. Feliz é a mulher que te concebeu e que te deu à luz. Não, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a ponhem em prática. Gostaria de conhecer este homem. Pensas que ele possa ser... um Messias? Este homem, que era fariseu, convidou Jesus a jantar na sua casa. Jesus foi e acomodou-se para comer com ele. Então, meus meninos, vamos lá. Estão a ouvir-me? Vão! As crianças só fazem travessuras. O que é que esta mulher está aqui a fazer? Não faço ideia nenhuma. Mas o que é que ela vem aqui fazer? Se este homem fosse realmente perfeita, saberia quem é esta mulher que tocou nele. E saberia a vida pecaminosa que ela leva. Eu sei o que esta mulher é, Simão. Ouve o que te vão contar. Havia dois homens que deviam dinheiro um ao outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum deles podia pagar-lhe e ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles lhe terá mais gratidão? Suponho que deve ser aquele a quem mais foi perdoado. Tens razão. Vê-lhe-lhe? Vê-lhe esta mulher aqui? Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés como de costume. Mas ela lavou-me os pés com as suas lágrimas e enxergou-me-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo fraterno. Mas ela não se cansa de beijar os pés. Não me deste óleo para a cabeça. Mas ela ungiu-me com perfume. Posso garantir-te. O grande amor que ela demonstrou é a prova de que os teus muitos pecados estão perdoados. Aquilo a quem pouco é perdoado, pouco ama. Os teus pecados estão perdoados. Mas como é que você pode perdoar os pecados? A tua fé salvou-te. Vem, Paz. Jesus ia ensinando as boas novas do reino de Deus. Os doze discípulos que escolheram antes, mas algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus, acompanhavam-no. Eram elas Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, da guarda militar de Herodes, e Susana. A dada altura, Herodes, o chefe romano da Galileia, meteu João Batista na prisão, porque este tinha condenado o seu casamento com a mulher do seu irmão. E então? Quando chegámos à entrada de Nain, passava um cortejo fúnebre. O morto era filho único de uma viúva. Quando Jesus a viu, teve muita compaixão dela. Tocou na enxerga e disse, Rapaz, a ti te digo, levanta-te. O rapaz que estava morto levantou-se e Jesus entregou-o à mãe. Perguntem-lhe, digam, és tu aquele de quem João profetizou, ou devemos esperar por algum outro? Perguntem-lhe, digam-lhe. Mestre? Mestre? João Batista enviou-nos para perguntar-te se tu és aquele que havia de vir, ou se havíamos de esperar por algum outro. Voltem e contem a João o que viram e ouviram. Os cegos veem, os coches andam. Felizes aqueles que não devidam de mim. Levanta-me, levanta-me. Sobe ao meu ombro. Já o vês agora? Sim, já estou a ver Jesus. Um homem andava certa vez a semear. Enquanto lançava a semente, houve alguma que caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros comeram-na. Outra caiu em terrenos cheios de pedras. E quando nasceu, secou, por não haver umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com as plantas e abafaram-na. Mas houve outra parte da semente que caiu em boa terra. As plantas desenvolveram-se e produziram fruto. Há razão de cem grãos por semente. Mestre, porquê é que nos ensinas por parábolas quando estás no meio de toda a gente? A vocês é-vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros ensina-se por comparações, para que vendo não percebam e ouvindo não entendam. O significado da parábola é este. A semente é a palavra de Deus. A parte que caiu junto do caminho representa os que ouvem a palavra. Mas o diabo tira a semente que tinha sido semeada neles para impedi-las de querer e de serem salvas. A semente que caiu sobre as pedras é a imagem dos que, tendo ouvido a mensagem, a recebem com alegria. Mas não têm raízes. Acreditam por um tempo. E quando vem o tempo das dificuldades, desistem. A que caiu entre espinhos são aqueles que ouvem. Mas as preocupações e as ambições impedem a planta de se desenvolver e nunca chega a dar fruto. E a semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a recebem num coração honesto e sincero, a conservam com determinação e dão fruto. Ninguém acende uma luz e a põe debaixo de uma cama. Bem pelo contrário. Põe-na num lugar bem visível para que ilumine todos os que estão na casa. De igual modo, tudo será trazido à luz e tudo será posto a claro. Ouçam bem o que vos digo. A quem tiver, mais será dado. Mas os que não têm, até o que julgam ter, lhes será tirado. Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Obrigado.